Hoje é aniversário da Dona Ana Olha o bolinho da Dona Ana Sueli fazendo pipoca Está estourando Sueli Faz um tchau Tchau Dona Ana É isso aí Tchau Nossa, ele está arrebentando as pipoca Beleza Gostada da panela Está mais feita Essa panela é para almoçar Aperta, não estourar pipoca Claro, tem que estourar pipoquinha A panela é para isso